E é isso, e aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Não contava com a minha astúcia, né? Para com isso. Você não entendeu, eu tô falando isso devido à minha camiseta do Chapolin Colorado, rapaz. Você acredita que eu tô nos trinks hoje? Não, mentira, eu não tô não. Hoje é feriado e eu tô começando o dia cedo a gravar. Olha que beleza, que belezura, né? Já pensou se isso pudesse ser com frequência? Tipo, sempre tá podendo gravar o horário que eu quiser? Show! E sabe como você pode ajudar? Se inscrevendo agora no canal aí, porque quanto mais a gente cresce, mais provável. Isso pode se tornar. Então, ó, deixa o likezão maroto para fortalecer, porque muitas outras pessoas conseguem alcançar o canal aqui assistindo com o seu like. Vai, tipo, compartilhar automaticamente para algumas outras pessoas. E você me ajuda grandemente, beleza? Então, vamos lá, espero que você goste. Vamos para mais um episódio de Sully Face, que eu acho que hoje eu não vou errar na gravação. Porque na outra gravação, se você não viu, depois no finalzinho vai lá e assiste que eu fiz caquinha, beleza? Então, vamos lá, vou te convidar a assistir o Sele Fez Comigo agora. E é isso, bora, só vou. Então, vamos lá. Ó, se você não lembra, cara, que aconteceu... Meu Deus, você não tem ideia. Essa véia é doida. Essa véia é literalmente doida. Então, a gente vai voltar a falar com ela, não sei porquê, mas vamos perguntar se ela está bem. Se você não viu, já repito. O episódio anterior foi sinistro. Vamos lá. Será que algo está bem? Não estive em muito tempo. Quer dizer, sim, eu sei, Sully. Não vou cair morta em você. Não hoje, pelo menos. Beleza, vamos lá. Ai, caramba, peraí, calma aí. Tem que tirar aqui. Vamos sair, vamos dar adeus a ela. E vamos lá. A gente tem um objetivo, qual é? Falar com o Todd no 202. Então, vamos lá, vamos conversar com o Todd, né? Será que ele está no quarto dos pais do Todd? Será que ele está no quarto dele? Tá, está mexendo no computador. Bora. Vamos conversar com ele. É estranho, mas eu não encontro nenhum relatório de assassinato. O único aparece em nosso amigo Charlie. Mas olha essa foto dele no registro público. Nossa, nada a ver, não parece ele. Fica mais estranho ainda. Não há vestígio de nenhum dos policiais que estiveram aqui no dia da senhora Sanderson. Foi assassinada. Aqueles policiais não eram... Será que eles não eram policiais? Nem mesmo nos registros confidenciais. É como se eles nunca estiveram aqui. Ou como se nem existissem. Sinistro. Como isso é possível? Eu não tenho certeza, absoluta. Mas eu achei uma coisa interessante. É um caso de pessoa desaparecida em 1987. Megan Holmes. Sete anos. Morou nos apartamentos Addison com seus pais Luke e Stacy. Parece que pode ser uma amiga do andar de cima. Ela deve ser a filha que Greg, do meu banheiro, estava falando. As pessoas batem, certo? Bom, aí fica estranho de novo. Teve uma atualização no relatório um dia depois que o original foi arquivado. Dizendo que a garota foi encontrada morta no lago Wendigo, Wendigo, sei lá. Poucos quilômetros do sul daqui, junto com seus pais. Diz aqui que eles estavam pescando, caíram no rio e se afogaram. Algum tipo de deslizamento de lama. Ou algo assim. Olha ela aqui, ó. Essa definitivamente é a Megan. Espera um momento. Eu vi o colar antes. Nossa, ele está falando que viu o colar que ela está usando na foto. Ela nunca está usando quando eu falo com ela. Mas eu vi em outro lugar. Nossa, que estranho. Vamos lá, a gente tem um objetivo novo. Já que não tem considerado... Já que não tem conseguido contatá-la, mesmo com o Super Gear Boy, talvez encontrar o colar ajude de algum modo. É, talvez, né? Piora que isso faz muito sentido. É algo com que a minha conexão, quando estava viva... É, sei lá. Agora eu preciso lembrar onde raios eu vi aquela coisa. Bom, também não faço ideia. Encontrar o colar de Megan. Sabe um lugar onde eu suspeito que esse colar pode estar? Eu suspeito que esse colar pode estar lá na... Não tem nada aqui no banheiro. Eu acho que esse colar, ou ele pode estar na casa do moleque, tá ligado? Do amigo dele. Vamos descer lá, vamos descer. A gente tem um cartão de acesso mesmo. A gente tem que ficar atento aos detalhes, porque talvez a gente possa... A gente possa ter alguma resposta aqui. Eu não sei se o colar pode estar na casa da cabana do Larry. Vamos ver se tem alguma coisa. Enquanto a gente vai tentando encontrar o colar, eu acho que seria justo a gente ver se encontra os fantasmas. Vamos aqui de novo no banheiro e ver se a gente tem alguma resposta. Não, nada. Vamos andar pela casa do Larry com o Super Deal Boy. Tá, nada, nada, nada. Colar nenhum, colar nenhum. Vamos conversar com ele. Você viu esse colar? Hum, eu não acho, mas parece familiar. Também foi o que eu pensei. Tenho certeza que já havia algum lugar do prédio antes. Parecia a Morgan, a Megan. Vou tentar falar, vou tentar achar e usar para convocá-la. A gente já entendeu o nosso objetivo aqui. Certo, eu irei com você assim que achar. Parece um bom plano. Vamos lá. Vamos lá na casa da árvore, porque talvez ele possa estar no meio daquele baú. Aquele baú tinha algumas coisas lá dentro. Então, de repente, a gente pode encontrar alguma coisa interessante lá. Eu sei que das últimas vezes que a gente visitou esse baú, a gente não conseguia pegar nada, porque já tinha achado aquela caixa misteriosa. Mas não custa, né? Vamos ver de novo se a gente acha mais alguma coisa de resposta? Não. Beleza, vamos abrir o baú. Tá, não tem mais nada de importante, nada de útil. É, não tem nada aqui. Agora a gente tem que encontrar o baú, veio até aqui para nada. Eu não lembro de ter vindo na lavanderia e ter usado o aparelhinho, mas provavelmente não tem nada aqui. Será que a gente tem que falar com esse menino aqui? Beleza, a gente foi até o andar do Larry e nada. Agora a gente vai tentar encontrar na casa da senhora Roosevelt. Meu, vai ser difícil, hein? Bora lá, vamos encontrar esse colar. Como posso te ajudar, Sal? Sobre o chá de Jesus. Ih, ele bugou. Ele bugou. E agora ele está pensando? E bugou, mano, bugou. Vamos lá, voltei aqui porque bugou realmente. Tá, tá, peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem um sinônimo. A gente não foi até o outro lado. Será que vai bugar de novo? Não, vamos dar adeus pra ele aqui porque eu não estou afim de bugar de novo. Beleza, vamos lá. Caixa do correio, nada. Tem só algumas coisas sujas. Não posso deixar o prédio. Primeiro andar, nada. Segundo andar, também nada até agora. Vamos lá, vamos persistir. A casa do David. Fala, mano. Ele não tem nada a dizer. Terceiro andar, nada. Será que esse colar está na minha casa? Fica vendo. Nada no banheiro. Ou no banheiro, não, na cozinha. Ué, por que eu saí tão rápido? No meu banheiro não tem nada. Só o corpo do gato. Vamos lá no nosso quarto. Nada por aqui. Vamos ver se a gente encontra sinal de fantasma. Nada também. No quarto do meu pai. Será que ele está trabalhando? Vamos falar com ele. Pai? Ei, pai. Não posso falar agora, Sal. Tem um prazo de entrega para esse trabalho. Beleza. Ele não pode falar. Está muito focado no trabalho. Só tem dinheiro ali em cima. A carteira, a cama dele não tem nada. Também não posso fazer muita coisa. Tá, não está na nossa casa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com o gato. Porque não é falar com o gato, né? O gato é doidão, bicho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o 401 aqui. Não, não tem ninguém. Ninguém pode atender a porta. A gente vai subir lá para o último andar agora, hein? Último andar. Trancada. Quarto 504. Banheiro. Nada no banheiro. Desentupidor. Banheiro abandonado. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui de fantasma. Nada. Vamos sair. Desse lado não tem nada. Do 504. Bora para o outro quarto. Entramos aqui em outra residência. Gaiola caída. Não tem nada aqui no fundo. Nada. Não consigo pegar nada na gaiola. Vamos averiguando aqui. Bom, aqui tem pouca coisa. Não tem nada para encontrar. No quarto 502, aquele quarto está sem o número. Trancado. Ué, e agora? Não tem mais aonde ir. Não tem mais aonde ir. Como que eu vou encontrar o colar da... Não tem medidas de sinal. Não tem medidas de sinal de fantasma. Está suavão. Será que eu consigo olhar por aquele furinho na parede ainda? Vamos ver se a gente consegue dar uma averiguada aqui nesse furinho da parede. Porque tinha como observar ele. Ó, está trancado. Não consigo entrar. Também não tem nada ali. Estranho. Onde será que a gente não foi? O único lugar foi do chá do Addison. Mas eu... Travou quando eu fui falar com ele sobre o chá. É a única coisa que pode fazer. Ó, vou esperar aqui um tempinho. Daqui a pouco eu vou... Ó, depois de procurar, bicho. Mas procurar muito. Eu entrei no lugar onde estava o colar. Ele estava perto da lavanderia. Olha lá. Do lado da caixa, velho. Meu Deus. Olha lá. Agora ele vai convocar a menina. Megan, você está aqui? Esse é o meu amigo Larry. Temos algumas perguntas para te fazer. Nossa, é ela mesmo. Isso é de face. Puta merda. Essa palavra não é bonita, Larry. Ah, desculpa por ele, Megan. É... Ele nunca viu um fantasma antes. Tudo bem. Meu papai também fala palavras feias às vezes. Ahn... Por onde você esteve? O que quer dizer? Eu estive aqui o tempo todo. Eu... Estive tentando falar com você. Acho que quando você está vivo, não consegue ver o outro lado. Outro lado? Sim. É onde nós moramos. É parecido com esse lado, mas só um pouquinho diferente. Conhece alguém chamado Greg? Ah, é amigo da mamãe. Eu gosto do Greg. Ele sempre me traz doces. Consegue lembrar de algo sobre ele? Só que ele era legal e sempre trazia doce. Ah, o papai não gostava muito dele. Mas eu não sei porquê. Eu sinto falta da minha mamãe. Ela não fala mais. E seu pai? O papai me assusta agora. Ele assusta todos aqui. Mas ele não foi sempre assim. Ele costumava ser bom com a mamãe. Eu lembro que eles brigaram. E ficou triste. Depois da tristeza, se virou raiva. Se lembra dos últimos dias? Eu não sei. Está tudo confuso agora. Você estava pescando no lago Wendt? Não. Eu nunca fui pescar antes. Mas meu papai ia às vezes. O senhor Johnson. Johnson? Sim. Como você sabe disso? É meu pai. Oh, acho que nossos pais eram amigos. Parece que... Pode me dizer onde ele está? Você sabe algo mais sobre ele? Por favor. Eu preciso saber. Por você ter perdido seu papai. Não sei onde ele está. Eu só sei que o senhor Johnson e meu pai pescavam bastante. Hum, será uma missão? Sinto muito. Esse é seu colar? Ei, sim. Onde achou? Estava lá embaixo. No fundo da caixa. E achamos o vídeo perdido. Minha mãe me deu esse colar. Ela estava assustada. Ela disse que me protegeria de todo o mal do mundo. No mundo. Você sabe onde sua mãe está agora? Ela está no quarto dela. Mas nunca mais me ouviu. Eu não acho que ela consiga escutar. Você acha que ela... Ah, ó. O quê? O papai está vindo. Ele não gosta quando eu falo com as pessoas. Tenho que ir. Tchau. Espera. Eu... Hum... Hum... Eles nunca ficaram tempo suficiente. Bem, vamos precisar entrar naquele quarto. Mas ele está todo borrado com tábuas. Consegue pegar algumas ferramentas para a gente? Na verdade, David pegou o pé de cabra emprestado da minha mãe. E nunca devolveu. Se você se importa ir lá pegá-lo de volta. Eu pedi para ele umas três vezes. E ele sempre tem alguma desculpa. Talvez você dê mais sorte. Eu vou para o terceiro andar. Ver como eu posso fazer. Caraca, mano. Meu, você viu que bagulho doido? A gente está começando a encaminhar. Talvez de uma tacada só a gente vai encontrar o pai do Larry. Descobrir o que aconteceu. Por que aqueles policiais eram falsos. E que doideira, meu. Que doideira. Doideira. Me fala aí o que você está achando até agora. Eu, sinceramente, estou muito confuso. Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Às vezes eu não sei. Eu sei. Tipo isso. Então, tamo junto. Eu espero você no próximo episódio. Likezão para ajudar e fortalecer. Daquele jeito que você sempre faz. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado. Sei lá. Boa semana. Bom dia. Boa noite. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau.